Para análise de risco, primeiro vou definir o que é análise de risco. Tem muitas interpretações, tem muitas definições e nós vamos se ater a uma coisa básica. Posso definir como a condição de aumento de risco, como aumento de potencial de quedas, aí está o grande segredo. Por quê? O resultado final de um evento, de uma explosão, de um incêndio, vai ser perda. Perda de vida humana, perda da edificação, perda de equipamentos, perda de trabalho, uma série de coisas. Então, eu tenho que ter o quê? Primeiro, para definir, eu tenho que pensar qual a condição que aumenta de final ou diminui o meu potencial de perda. Ou seja, isso vai estar amarrado diretamente com o conceito risco. Dessa forma, eu tenho que a condição de segurança ou insegurança, as duas condições, leva uma maior ou menor chance do perigo. Se eu tiver mais segurança, a minha chance de perigo diminui. Se eu diminuir a chance de perigo, eu vou diminuir eventualmente a possibilidade de ter o evento. Se eu diminuir o evento, a consequência a perda será menor, seja lá qual for. Então, com isso, eu vou tentar, se eu não tenho segurança 100%, isso é impossível. Então, eu tento chegar a uma certa forma, uma coisa do entendimento, de uma análise correta, qual é a possibilidade que eu tenho, que risco, onde que eu estou, dentro do meu risco, dentro da minha edificação, ou seja qual for. Portanto, essa condição deve ser primeiro. O risco, eu tenho que ter uma condição incerta. Eu não sei se eu vou ter o risco ou não. Então, eu tenho uma condição incerta fortuita de consequências negativas ou danosas. Portanto, se eu tenho risco, eu vou saber que vai acontecer a possibilidade de acontecer alguma coisa. Entendendo esse conceito, aí eu vou dizer, ok, eu tenho a condição de risco. E aí E aí